Oi gente, hoje eu vou bater um papo com vocês sobre moda sustentável e vou montar alguns looks aqui com a marca Nalu, uma marca carioca eu conheço a dona, a Aninha, então eu tenho muito orgulho em dizer que eu realmente sou usuária da marca, sou cliente e trago aqui hoje então algumas diquinhas pra vocês com muitos conceitos por trás eu acho que a moda sustentável tá ganhando um espaço muito grande no Brasil todo, no mundo todo, mas aqui no Rio também e a Nalu é prova disso, eu acompanho desde o início eu sei que é uma marca de produção local, em pequena escala, que usa tecidos naturais então tá tudo alinhado aí o que a gente tá vendo de tendência, né, de realidade no mercado e esses últimos tempos também rolou o Rio Ethical Fashion então tá cheio de novidade nesse sentido da moda sustentável os garimpos em brechóis também tão super em alta e quando a marca não tá alinhada com isso, tá cada dia mais difícil, né mas vamos que vamos falar sobre coisa boa vamos montar uns looks aqui minimalistas, mais bonitos que dá pra combinar com várias coisas vocês podem usar muito, muito, muito não vão se arrepender de comprar vamos lá e o primeiro look é nesse tom mostarda que é um tom que eu amo tá super na minha cartela de cores da análise cromática é uma blusinha cropped, super fresquinha pra dias mais quentes do ano isso também pode jogar um casaquinho por cima e fica show pra sair assim um shortinho, pra caminhar na lagoa, pra ir no parque laje pra tomar um café da manhã, um almoço, de repente enfim, é ótimo pro dia a dia se você não precisa trabalhar com roupas formais também é incrível poder trabalhar assim com um conjuntinho tão fofo e pros pés eu escolhi uma mule mais clarinha pra não dar um contraste tão grande alonga a silhueta e também traz esse clima mais praiano já que ela é num tom de areia e pra finalizar eu joguei o brinco que também tem um toque praiano com esbúzios nas pontas também tá super em alta argola, né eu acho que deu um charme total pro look como é um look minimalista é legal usar acessórios mais chamativos pra quem gosta de criar looks com mais estilo com mais charme enfim, eu acho uma ótima combinação então essa foi a primeira produção que eu montei e agora vamos pra segunda e o segundo look que eu escolhi da Nalu também segue essa linha praiana só que é um pouco mais neutra, né porque é esse vestido aqui no tom areia por isso eu decidi usar brincos com cor então ele tem uma mostarda que remete ao primeiro look, né tem esses botões que também dão um contraste legal no look e é um vestido curtinho pro dia a dia você também pode sair pra tomar um café almoçar, andar na praia enfim, você tem mil e uma formas de usar ele também tem dois bolsinhos nos laterais que ajudam a guardar algum dinheirinho alguma coisa assim se você vai sair pra tomar uma água de coco, por exemplo que é uma coisa que eu amo fazer aqui no Rio e pra dar um clima um pouco mais descontraído eu resolvi usar um tênis na cor vinha que é uma cor que não deixa de ser neutra, né apesar de não ser nem preto, nem branco, nem cru tá com quase tudo e acho que funcionou super bem o que vocês acharam? deixa aqui nos comentários o terceiro look que eu escolhi também é de linho, tá gente todos os três looks até agora são peças de linho esse aqui ficou super legal porque ele é um vestido bicolor então fica super estiloso ele tem uma fenda aqui no meio também que deixa um charme mas eu já imagino ele pra uma ocasião mais festiva, né então assim, algum evento alguma coisa do tipo então por isso eu escolhi acessórios na cor prateada tanto o brinco quanto as pedras do sapato que é uma rasteirinha aqui no Rio a gente não costuma usar muito salto, né mesmo em eventos assim eu pelo menos não costumo usar então eu acho que funcionou bem também pra um look meio festa mas pode ser dia, pode ser noite enfim, como vocês imaginarem aí continuando com a salinha eventos agora a minha escolha foi o macacão eu apostei no macacão que tem um tom meio camelo assim, meio marrom claro, né com acessórios dourados dessa vez é uma argola dourada porque eu acho que dá um clima mais chique aí eu prendi o cabelo num rabo de cavalo e também coloquei um flat core né, que é uma sandália que tem um pouquinho de salto pra deixar o look um pouquinho mais arrumadinho e eu acho que ficou super adequado pra um evento assim, também de dia fim de tarde o macacão tem bolso então você também pode levar algumas coisinhas no bolso com ele ele é super, super confortável também é em linha tem um decote em V que valoriza, né, o colo aqui, essa parte do ombro também e faz super o meu estilo eu tô apaixonada por essa mais um look da Nalu bem legal pro dia a dia é esse vestido aqui na cor crua eu adoro vestido assim, mais larguinho acho que fica super confortável esse aqui tem alça larga então ele deixa bem justinho, né a gente não precisa ficar mexendo na alça pra regular nem nada e ele tem uma faixa na cintura que dá uma cinturada legal deixa o vestido com mais shape, né junto ao nosso corpo e ele também tem bolsos ou seja é um vestido perfeito o comprimento dele é midi que é um comprimento que eu também adoro e assim como naquele primeiro vestido que também era nessa tonalidade meio areia eu escolhi um sapato que fosse um pouco mais forte dessa vez eu escolhi uma rasteirinha na cor amora que acho que funcionou super bem também e se você estiver curtindo o vídeo se inscreve aqui no canal pra não perder os próximos porque eu tô cheia de novidades pra mostrar pra vocês e muita parceria com marca bacana além das ideias que eu sempre trago aqui de looks, viagens meditação autoconhecimento bem estar enfim tudo que rodeia meu mundo ah, esqueci de dizer que ele também tem duas simulações de bolsa aqui na parte do busto o que dá um uma aumentadinha assim, né digamos e eu acho que fica super diferente e é essa vibe da Aninha é minimalismo mas com estilo com o olhar de uma mulher pra outra mulher acho bem legal esse conceito dela e queria trazer pra vocês pra vocês também conhecerem e pra comparar esse look eu escolhi um brinco que também é neutro mas ele é grande poderoso é feito em resina super estiloso também e achei que ficou legal o que vocês acham? e por último eu resolvi trazer aqui um vestido que é queridinho da marca que é o vestido Sofia eu tenho dele já na cor branco meio off-white assim e agora tô com esse aqui que é no tom mostarda lindo, lindo, lindo vou mostrar um pouquinho mais dele pra vocês ele é acinturado porque tem essa amarração na lateral o comprimento dele é um midi quase longo é aquele bidi mais comprido mesmo bem legal pra usar no dia a dia bem fluido ele é o que a gente chama de vestido envelope a forma de você colocar é cruzando um pro outro e amarrando eu adoro esse tipo de vestido e eu resolvi dessa vez usar um brinco menorzinho mas também bem legal que dá um charmezinho mas não tira o brilho do vestido porque ele é realmente muito bonito por si só decidi amarrar o cabelo de um jeito diferente mais descontraído mais descolado e pro pé eu resolvi usar uma mule num tom marrom que eu acho que combina bastante com esse tom de amarelo e traz aquela pegada pra Yana que eu adoro bom gente a Nalu é uma marca carioca do Rio de Janeiro mas ela entrega pro Brasil inteiro e eu sou super super fã da marca desde o início eu uso bastante principalmente em viagens eu adoro levar as peças de Nalu pra viagem mas você tem que passar realmente antes de usar não são aquelas peças que você tira da mala e já estão prontas pra usar mas elas são lindas são versáteis acho que por exemplo você leva uma peça dessa você consegue usar de três maneiras diferentes sabe então eu acho isso muito rico na marca e eu desejo sempre muito sucesso pra Aninha e pra Nalu eu acho que é uma marca que tem tudo pra crescer aqui no Rio e no Brasil inteiro e espero que vocês gostem e espero vê-las usando a Nalu por aí também a Nalu é uma marca que acredita em todos os tipos de beleza então é isso aí gente foi feita pra gente pra nós mulheres ela é super aberta também pra sugestões e eu também né então se vocês têm alguma sugestão deixa aqui nos comentários que eu tô louca pra ouvir e quero saber se vocês gostaram não gostaram qual foi o look que vocês gostaram mais comenta aqui de 1 a 6 pra eu saber qual é o favorito de vocês e é isso beijocas e até o próximo vídeo tchau tchau